Josué, capítulo 5, nós vamos começar lendo a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 12. O texto sagrado diz assim, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desse lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos sírios de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos sírios de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os sírios de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os sírios de Israel em Gibeate, Aralote. Foi essa a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os sírios de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que manda leite e mel. Porém em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no Arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbio, ou, de acordo com a versão, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os sírios de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia quatorze do mês à tarde nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte a Páscoa, pois asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os sírios de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Nós estamos começando a partir desse texto, porque ele relata não apenas o momento da história da nação de Israel. Apesar de ser parte dos registros e a gente poder situar cronologicamente na história de Israel, o Novo Testamento nos chama a ter um olhar específico para esses episódios. Romanos 15, 4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Ou seja, o propósito é que haja lições para mim e para você. De uma maneira ainda mais clara e específica, Paulo diz em 1 Coríntios 11, que essas coisas aconteciam a Israel e foram escritas para advertência a nós. Outra versão diz para exemplo nosso de quem são chegados os fins dos tempos. Nós temos aqui um momento muito importante na história da nação. Eles foram libertos do Egito, quando chegaram no limiar da terra prometida para entrar naquele bendito lugar da promessa que Deus vinha fazendo desde os patriarcas, os ancestrais deles. A Bíblia mostra que houve incredulidade da parte daquela geração. Deus leva todo mundo de volta para o deserto, 40 anos se passam, aquela primeira geração que saiu do Egito morre e Deus diz, só os filhos de vocês vão entrar na terra prometida, vocês não. Agora, 40 anos depois, Josué tem a missão de liderar a nação de Israel no lugar de Moisés como seu substituto. E a missão é liderar esse povo para entrar na terra prometida. No entanto, aquela primeira geração que, por não crer, não entrou, quando eles tinham saído do Egito, todos estavam circuncidados. A circuncisão, hoje a gente chamaria só, uma cirurgia de fimose, da remoção, do prepúcio, ela era a marca da aliança que Deus tinha estabelecido, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Desde Abraão, Deus ordenou que toda aquela linhagem, toda aquela descendência, todos os homens fossem circuncidados. Até quando saíram do Egito, ainda respeitavam essa ordem. Mas durante esses 40 anos em que caminhavam pelo deserto, a nova geração foi nascendo e ninguém havia sido circuncidado. Então, agora Deus dá uma ordem a Josué, depois deles viverem um grande milagre. Deus fez com que a nação de Israel atravessasse o Jordão, que era praticamente a grande divisa, a grande delimitação de fronteira da terra prometida. A Bíblia diz que era a época da cheia, o Jordão transbordava pelas ribanceiras, e era impossível uma nação inteira atravessar o rio daquela forma, de maneira segura. Obviamente, eles não tinham recursos como nós temos hoje, como pontes, embarcações não seriam suficientes para você passar algo entre 2 a 3 milhões de pessoas. E Deus fez literalmente um milagre, um baita de um milagre. Agora, esse sinal, quando a nação toda passa a pé em chuto, essa notícia, quando se espalha, ela tocou o terror no coração dos povos da terra. Porque eles sabiam que Deus havia tirado aquela nação com mão forte do Egito, mas durante muito tempo eles estão perambulando no deserto, e não são uma ameaça aos povos de Canaã. No entanto, agora, eles entram e entram com um milagre impactante. Os povos estão desesperados. Eles sabem que a guerra vai começar. Porque a única forma de se possuir a terra era guerreando contra os inimigos da terra. E nesse momento onde eles passaram, Deus manifestou esse sinal, Deus dá uma ordem a Josué, pelo menos do prisma de estratégia da ótica militar, no mínimo, no mínimo questionável. Eu acredito que se a gente for pensar só racionalmente, sem olhar os motivos de Deus por trás disso, na verdade seria quase absurda a ordem. Deus ordena que Josué circuncide todos os homens daquela geração de uma vez só. E eles passam pelo rito da circuncisão. E por que eu digo que do ponto de vista militar era um absurdo? A Bíblia diz que eles ficaram ali em Gilgal até que sararam. Irmão, o pós-operatório era delicado. Até porque na época eles passavam pelo rito da circuncisão e não tinham bisturi decente, como nós temos à disposição hoje. Olha o que Deus diz para Josué, faz facas de pederneira. Pederneira, se você não sabe, é pedra. Então Deus está dizendo, vai pegar uma pedra afiada, esse era o instrumento cirúrgico. E a gente vai falando e os homens já começam a se encolher na cadeira. O que penso num trem que assusta a gente é a forma como isso acontecia na velha aliança. O sistema era bruto. Eu fico imaginando o desespero de quem está ali. Imaginando quão afiada está essa pedra, quão preciso será esse golpe. Agora, o problema não era nem só o terror do momento da cirurgia em si. Era o pós-operatório. Gente, eles não tinham anestesia, não tinha nenhuma sepsia, não tinha analgésio, não tinha antibiótico. Como que você imagina que era o pós-operatório? Na verdade, a Bíblia nos ajuda a imaginar. Em Gênesis 34, a Bíblia fala de quando os filhos de Jacó, depois de ver Diná, sua irmã, violentada por um dos homens de Siquém, eles convencem os homens de Siquém a se circuncidarem. E a Bíblia diz que Levi e Simeão usaram de astúcia, porque eles sabiam que não podiam se vingar do que fizeram a irmã, eram em menor número, não tinham poder de guerra contra eles, mas convenceram eles. A Bíblia diz que no terceiro dia, quando estavam no auge da dor. Essa é a descrição da Bíblia. Então, três dias depois, os homens estão incapacitados de reagir, incapacitados de lutar, está todo mundo sentado para um canto, inflamado, incapacitado de agir. Então, Deus manda fazer isso com a nação inteira de uma vez. Significa que assim como os homens de Siquém não puderam reagir a um pequeno grupo, aquela nação, aquele exército todo estava incapacitado de reagir a qualquer ataque dos cananeus. E eles já haviam entrado na terra. Eles já estavam numa declaração de um ato de guerra. Eles já estavam numa posição de provavelmente poder ser contra-atacados. Então, na perspectiva natural, do ponto de vista da estratégia militar, aquilo parecia ser um absurdo. Mas Deus não está trabalhando com os princípios naturais de guerra. Deus está trabalhando com os princípios espirituais. Eles estão, e o que vai acontecer no capítulo seguinte é uma das maiores conquistas, eles estão já do lado de dentro da terra prometida. E no capítulo seguinte, a cidade que eles vão tomar é nada mais, nada menos do que a maior fortaleza daquela época, que era Jericó. Dizem os estudiosos que a largura dos muros, isso, além dos registros históricos, a gente tem o remanescente arqueológico, eu já estive lá em Jericó. A muralha de pedra era tão larga que conseguia-se andar com carros, carruagens puxadas por cavalo em cima do muro de pedra. Para você tentar imaginar que aquilo não era só algo alto, era muito largo. E agora, eles vão experimentar um milagre de conquista, onde aquela muralha será derrubada no grito. O que Deus está para começar a fazer agora não envolve só Jericó. Jericó foi a primeira cidade, mas a Bíblia, no livro de Josué, nos fala de 31 reis que foram vencidos, nações que foram dominadas e conquistadas à medida que eles avançavam. O livro de Josué é chamado de um livro de conquistas. Agora, Deus trabalha dentro de uma premissa, e no reino espiritual isso é muito verdadeiro, antes de nos levar a conquistas do lado de fora. Deus normalmente começa nos levando a conquistas do lado de dentro. Eu poderia dizer que conquistas interiores precedem as conquistas exteriores. A gente vê essa figura quando Davi, um dos seus primeiros atos reais, quando ele é estabelecido rei não só de Judá, mas de todo Israel, é conquistar a fortaleza dos jebuseus. Aquilo estava no coração do reino em Jerusalém. Para Davi aquilo era uma afronta, e só depois de conquistar o coração do reino, a fortaleza que estava na capital do reino, é que a Bíblia diz, Deus fez com que Davi fosse conquistando as cidades e os reinos em redor. Então, conquista é algo que se começa de dentro para fora. Se nós estamos no limiar de entrar num novo tempo de conquistas, e acredito que o paralelo, querido, serve para mim e para você, nós, como igreja, vamos entrar num tempo de conquistas como nunca antes. No entanto, nós precisamos entender que para esse nível de conquista acontecer, nós precisamos da mão do Senhor, da presença do Senhor, da ação do Senhor do nosso lado, como nunca antes. Deus fez promessas a Josué. Já no capítulo 1, ele diz, não temas, não te espantes, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus começa a falar com Josué, que iria à frente dele, que conduziria esse processo todo de batalhas, e das vitórias que eles teriam. Lá no capítulo 1, nós temos várias dessas declarações. No versículo 2 de Josué 1, Deus diz assim, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que te dou, que dou auxílios de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus começa a falar de todos os limites, ele vai descrevendo geograficamente. Verso 5, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus começa a dizer para ele ser forte, seja corajoso. Ele diz, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Então Deus está dizendo a Josué, chegou a hora do cumprimento da promessa, e eu vou estar com você, não tenha medo. Irmão, com um aliado desse, você pode enfrentar aqueles 31 réis. Porque a probabilidade que aqueles povos se unissem era enorme. Mas a nação de Israel está entrando sozinha, sem nenhum tipo de aliado. Mas Josué não precisava de nenhum outro tipo de aliado, tendo Deus como aliado. Aliás, o tema da minha mensagem hoje é quando Deus se torna aliado. E nesse momento, Josué sabe que pode contar com o sobrenatural. No entanto, logo depois, no capítulo 3, no versículo 5, Deus diz, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus está dizendo, para entrar num nível de mover sobrenatural, de conquistas marcadas pelo sobrenatural, é necessário uma preparação para isso. E a preparação, Deus define como um ato de santificação. E é isso que nós precisamos entender, que Deus está proporcionando, quando Ele leva uma nação inteira a ser circuncidada. A declaração, depois do rito da circuncisão que Deus faz é, eu removi de vocês a vergonha do Egito. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês estavam andando e caminhando, sem a marca da aliança e do compromisso. Vocês estavam andando e vivendo como qualquer egípcio. E o Egito é uma figura do mundo. De onde Deus tirou aquela nação, e de onde, na verdade, Deus nos tirou. Aquilo que Ele fez com eles significa e simboliza o que Deus fez conosco. Eles estavam debaixo da tirania de um dominador faraó que os escravizava. Eu e você, antes da conversão, também estávamos debaixo da tirania de Satanás. Mas a Bíblia diz que Deus nos arrancou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. A nação de Israel sai de lá no dia em que o cordeiro da Páscoa foi imolado e o seu sangue foi derramado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Foi a morte e o sangue dEle que também nos redimiu. Eles saem e vão no Monte Sinai, onde Deus faz declarações sobre eles como povo, como nação, chamando eles de povo de Deus. As mesmas declarações que o Senhor fez sobre eles no Sinai, o apóstolo Pedro faz sobre nós a igreja do Novo Testamento, a igreja dos gentios. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva. Há um paralelo. E nós precisamos entender o que é que Deus está falando conosco. Agora, o propósito de Deus não era apenas tirar aquela nação da escravidão do Egito e depois deixá-los perambulando no deserto. O propósito de Deus, além de tirá-los, era introduzi-los em Canaã. Uma terra abençoada. A terra da promessa. E eu também acredito que Deus não nos arrancou do mundo para a gente viver perambulando pelos desertos espirituais. Deus tem um lugar de plenitude para cada um de nós. Deus tem um lugar de abundância para cada um de nós. Mas eu tenho entendido, querido, que sair do Egito é uma coisa. Entrar em Canaã é outra. Aliás, sair do Egito não é a parte mais difícil. Difícil é tirar o Egito do povo. John Wesley diz, a conversão tira o povo do Egito. Ou tira o povo do mundo, na sua prefiguração. Mas a santificação tira o Egito ou o mundo do convertido. E nós precisamos entender que algo a mais precisa acontecer depois de termos saído do Egito. Há um momento, querido, de um posicionamento de compromisso, onde o resquício do Egito, aquilo que nos torna parecidos às pessoas no meio das quais, aonde vivíamos antes, precisa ser removido da nossa vida. Aquele ato cirúrgico, além de ser a marca da aliança, leva a Deus a fazer essa declaração. Eu removi de vocês a vergonha do Egito. E nós precisamos remover da nossa vida todo o resquício do mundo, de comportamento, de qualquer atitude que nos torne parecidos com aqueles que ainda estão no lugar de onde nós saímos. E nós precisamos entender aonde a circuncisão entra dentro dessa visão, da perspectiva da época, como um ato de compromisso, de aliança. Em Gênesis, no capítulo 17, a gente não precisa ler o texto agora, mas se você estiver anotando, dos versículos 10 até o 14, nós vemos Deus de uma forma muito clara, dando uma ordem a Abraão, e Ele não chama só de uma ordem a ser obedecido. No versículo 10, Deus diz, essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estipe, com efeito será circuncidado, nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado da carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Esse é o padrão que Deus tinha estabelecido. E a circuncisão, ela nos assusta. Quando eu falo nos, quero falar em nome dos sindicatos, dos homens, dos machos que estão me ouvindo. Porque, pensa no negócio, quando a gente começa a olhar aquele sistema bruto que foi descrito, que nos assusta. Um irmão falou para mim, passou um dos meus versículos prediletos da Bíblia. É Romanos 2, 28 e 29, que diz que judeu não é aquele que é exteriormente, e circuncisão não é aquela que é na carne, mas no coração. Tipo como quem diz, graças a Deus, a gente não tem que passar mais por esse rito. A circuncisão era o corte do prepúcio, a carne excedente do pênis. Deus diz, todo homem terá a marca da aliança na sua carne. Mas é interessante que Deus não está só dizendo que isso é um sinal de aliança. Na verdade, havia uma mensagem ainda mais profunda. Toda criança, quando nascia, era a responsabilidade do pai circuncidá-la. Eu quero fazer um ganchozinho nesse dia dos pais, e lembrar você da minha e da sua responsabilidade. Você, pai. Era a responsabilidade de todo pai transmitir para os filhos a mesma aliança que eles tinham firmado com Deus. Os pais eram os responsáveis por colocar na vida dos filhos as marcas da mesma aliança que eles tinham firmado com Deus. E não só o pai marcava o filho, mas o símbolo que Deus estabeleceu era algo ainda mais forte. Por quê? Marcava justamente no órgão reprodutor. Então, o pai estava passando a mensagem ao filho, um dia você vai crescer, vai se tornar adulto, e quando chega a hora de usar o instrumento de reprodução e gerar filhos, como eu te gerei, você vai ter na sua carne e na sua ferramenta de reprodução um lembrete de que a aliança que veio dos seus pais você deve transmitir para os seus filhos. Deus estava trabalhando continuidade geracional. Além disso, ainda podemos destacar um elemento cultural muito forte na época. Todos os povos antigos do Oriente conheciam isso. Era aliança de sangue. Uma aliança firmada com derramamento de sangue era o mais sagrado nível de aliança. Era um pacto irreversível. Era o mais profundo nível de compromisso que alguém firmaria com o outro. E Deus estabeleceu estudo na circuncisão. Agora, nós temos uma nova geração andando sem circuncisão. Sem a marca da aliança com Deus. Deus diz para Josué, para todo mundo, circuncida todo mundo. Talvez o questionamento racional poderia ser estaremos vulneráveis ao ataque do inimigo. Se Josué tivesse questionado isso, não tenho um pingo de dúvida que Deus teria respondido. vocês vão estar vulneráveis se não se comprometerem. Vocês vão estar vulneráveis se não colocarem a marca da aliança. Porque vocês não me terão como aliados enquanto não firmarem a aliança de vocês comigo. E nesse momento, Deus está trabalhando um princípio que serve para mim e para você de exemplo. Já desde a velha aliança, Deus já vinha anunciando que o que Ele realmente queria não era só uma marca na carne. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, diz assim, O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma para que vivas. Deus estava dizendo já, o que eu quero fazer mesmo não é na carne. Isso é só um simbolismo. O que eu quero fazer é algo no coração, no íntimo de vocês. Em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 10 e no versículo 16, o Senhor diz assim, Se concidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviço. Eu ainda quero citar Jeremias 4, 4, onde muito tempo depois Deus está dizendo, Se concidai-vos para o Senhor, se concidai o vosso coração. O que Paulo lá na frente explica aos romanos, a igreja dos gentios da nova aliança, que não há mais necessidade de viver o sistema bruto como nós brincamos do Velho Testamento, circuncisão literal. Ele mostra que agora a circuncisão é no coração. O que Deus estava mostrando desde lá de trás é que o mais alto nível de compromisso não deveria ser apenas uma marca na carne, mas uma profunda marca no nosso coração. Como essa circuncisão acontece no Novo Testamento. E agora não é limitada somente aos machos, aos responsáveis pela reprodução. Ela, na verdade, é uma marca de Deus no coração de todos sem distinção nenhuma. Nós podemos ver a verdade a respeito disso lá em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12. A Bíblia diz, nele, e esse nele está falando em Cristo, em Jesus, nele também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos. Dessa vez não tem a cirurgia, não tem intervenção, de homem algum participando do processo. Ele diz, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? Ele está aplicando o que isso valia no Velho Testamento, para caracterizar quem era povo de Deus, quem não. No Novo Testamento, agora, é o despojamento do corpo da carne. O versículo 12 continua, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que ele está falando? Verso 13, a vós outros que estaveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele relaciona o pecado com isso. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele diz que, assim como no Velho Testamento, o selo da aliança, que mostrava quem era compromissado com Deus, quem estava em aliança com Deus, era a circuncisão. No Novo Testamento, nós temos o batismo como selo da fé. Embora a gente saiba que o batismo em si não salva, ele é o selo sobre a fé que salva. Porque ele nos leva a professar publicamente o entendimento do que é esse nível de compromisso. Quando colocamos alguém água dentro, emergimos, afundamos a pessoa ou na linguagem de um crente gaiota, outro dia falou, é o santo caldo, não é pastor? Quando dá aquela afundada, nós estamos testemunhando que aquela pessoa morreu e foi sepultada com Cristo. Quando a gente tira ela da água, e é muito importante essa parte, e levanta, nós estamos testemunhando que ela ressuscitou com Cristo para andar em novidade de vida. Agora, o que está por trás dessa encenação feita no batismo é o ato espiritual de que morremos para o pecado, morremos para o mundo. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, se você voltasse no tempo, numa máquina do tempo, no dia que ele escreveu a epístola, você não ia achar ele pregado na mesma cruz em cima de Jesus. Ele está dizendo que a aplicação da cruz faz com que a nossa carne, a Bíblia fala sobre crucificar as nossas paixões, sobre mortificar a nossa carne, o posicionamento de compromisso com Deus, a respeito de não voltar a viver a velha vida e honrar agora um padrão de santidade distante do pecado. Ele tem o mesmo peso de demonstrar o compromisso e a aliança com Deus hoje no Novo Testamento que a circuncisão tinha no Velho Testamento. E nós precisamos entender, querido, que se queremos entrar num lugar de conquista, nós precisamos levar Deus a sério. Nós precisamos entender que Deus não quer só nos abençoar. uma coisa que me chama a atenção é lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus opera o milagre, multiplica pães, supri o povo. Gente, tenta imaginar, porque às vezes a gente lê esse episódio, Deus abriu o Jordão, passaram a pé em chuto e a gente pensa nisso como eu disse aqui outro dia, se estivesse atravessando a rua na faixa. Não é o tipo de coisa que ninguém tinha visto antes. Imagina o impacto que era aquilo. Agora, Jesus está multiplicando pães, e o povo está sendo alimentado e eles estão vendo uma fonte sobrenatural. Qual você acha que foi a reação do povo? O versículo 15 de João 6 diz o seguinte, sabendo, pois Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus tem que se esconder, porque ele sabe que o povo ficou tão empolgado com o milagre que queriam fazer dele rei. É de um líder desse que precisamos, gente que cuide de nós, que resolve os nossos problemas. O povo está empolgado e quer fazer dele rei. Só que o senhor começa a falar com essa mesma turma e ele começa a ter uma conversa e, provavelmente, pela associação do milagre e do pão, Jesus entra nessa conversa a respeito de pão. Ele fala, trabalhar não pela comida que perece. Ele chega a dizer no versículo 26, em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartasteis. E diz, vocês só estão interessados que eu encho a barriga, que eu resolva os problemas naturais de vocês. E aqui Jesus começa a apertar. A turma olha e diz para Jesus, para cobrar o que você está nos cobrando, qual o sinal que você opera? Nossos pais comeram maná no deserto. Nossos pais receberam do pão de Deus. E aí Jesus responde, não foi Moisés, se você quiser acompanhar, está no 32 de João 6. Em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida pelo mundo. Jesus agora começa a falar a respeito de si. Eles começam a murmurar. Versículo 41 diz isso. Murmuravam, pois dele, os judeus. O Senhor, Jesus, continua replicando. Ele diz no 48, Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí Jesus começa de fato a apertar. Ele diz no 53, Se não comedes a carne do filho do homem e não beberes o seu sangue, não tem desvida em vós mesmos. Quem comer minha carne e beber meu sangue tem a vida eterna e eu restarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber meu sangue permanece em mim e eu nele. Irmão, quando a conversa vai para esse nível, qual foi o tipo de resposta? Versículo 6, muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Irmão, por que eles acharam duro? Ninguém entendeu que Jesus estava propondo um ato canibalístico, comer minha carne e beber o sangue de forma literal. Novamente, vamos remeter a um conceito cultural. Por exemplo, em algumas viagens que já fizemos a África, eles não têm dificuldade nenhuma em alguns lugares, principalmente essas tribos de lugares mais remotos, que ainda têm os mesmos hábitos da antiguidade, eles não têm a menor dificuldade de entender o que é a aliança de sangue. Muitas vezes, nos rituais, e você vai ver Melquisedeque quando vem o encontro de Abraão trazendo pão e vinho, quando Jesus instituiu a ceia, querido, ele não está pegando um conceito novo que ninguém nunca conhecia. Ele está pegando algo que todo mundo entende e aplicando um novo conceito para aquilo, de uma aliança com Deus. Mas quando alguém sentava para uma aliança e firmava uma aliança nesse nível, aliança de sangue, alguns cortavam a mão, se complementavam, misturavam o sangue, haviam diversos rituais. Quando faziam dessa forma isso, eles comiam pão como quem diz, nossa carne se mistura. Eles bebiam vinho como quem diz, nosso sangue mistura. Aquilo era mistura de vida. estava dizendo, nunca mais essa aliança será quebrada. Eu não desligo de você, você não desliga de mim. O que é meu passa a ser seu e o que é seu passa a ser meu. Era um profundo nível de compromisso. Quando eles veem Jesus falando disso, que ele não está ali só para resolver o problema deles, mas que é aliança e compromisso que ele diz, é ruim. Duro esse discurso e a turma começa a vazar. Olha o versículo 66 de João 6. A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não aguentaram o tranco do chamado para o compromisso. Agora, olha o 67. Então, perguntou Jesus aos doze, porventura, quereis vós outros retirar-vos? E vira para os doze e diz, e os seis? Vão seguir a galera, porta da rua, serventia da casa. Naquele momento, Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? só tu tem as palavras da vida, de vida eterna. Eles estão dizendo, nós não estamos aqui pelo pão, nós não estamos aqui pelo que o Senhor pode fazer, apenas no sentido de dar uma melhorada à nossa qualidade de vida. Nós queremos a salvação e nós vamos ficar vinculados, nós não temos onde correr. Agora, nós vemos um Deus que já estava abençoando num certo nível, gente que ainda não tinha compromisso. Mas deixa eu te dizer, querido, há um ciclo de intervenções e manifestações de Deus que não virá trazendo conquista sobrenatural, a menos que a gente se comprometa profundamente. Quando Deus diz a Josué, transmita a mensagem, santificai-vos porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus está querendo botar a ordem na casa e prepará-los para um novo nível de conquista. Então, é depois disso que eles vão entrar em Jericó, começam aquelas conquistas de 31 reis, mas, primeiro eles precisavam firmar a aliança. Depois disso, celebraram a Páscoa. A celebração da Páscoa no Velho Testamento está para a celebração da ceia do Senhor no Novo Testamento, que é o reconhecimento da redenção. É o momento onde nós recordamos o que Ele fez por nós. Agora, sabe o que é interessante? Nós precisamos entender que a ceia do Senhor não se celebra em pecado. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Se alguém comer do pão ou beber do cálice de modo indigno, Ele está falando de indignidade na vida espiritual, será réu de juízo. Por que Ele está dizendo isso? Não faz o menor sentido a gente celebrar o sangue que foi derramado pelo perdão dos nossos pecados, brincando com o mesmo pecado onde nós estávamos. A palavra de Deus é clara a respeito de deixar o velho estilo de vida. A Bíblia diz, nós temos nos despir do velho homem, nos revestir do novo. O apóstolo Pedro escreve e diz, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário disso. Segundo, é santo aquele que vos chamou. Seja de vós também santos em todo o vosso procedimento. Nós precisamos entender que a experiência com Cristo, ela definitivamente não só nos tira do Egito, mas tira o resto do Egito que ainda está em nós. E quando nós passamos a entrar nesse lugar e a primeira coisa que eles fazem é celebrar a Páscoa, o que é que vem depois? A Bíblia diz, quando comeram do fruto da terra, o maná cessou. Não havia mais necessidade daquele tipo de alimento, porque agora eles começam a desfrutar daquilo que estava à disposição deles, mas eles ainda não estavam usufruindo. Eu acredito que nós precisamos compreender o que é a transição de um tempo, porque eu creio que como igreja estamos vivendo isso. E só existe uma preparação para esse novo tempo de avanço e de conquista, santificação. Eu quero desafiar o seu coração. Nós falamos hoje sobre quando Deus se torna aliado. E domingo que vem eu continuo falando sobre quando Ele se torna inimigo. Eu espero que isso não assuste você e não impeça você de estar aqui domingo que vem. e não impeça você E não impeça você